Olá amigos, demolição de quiosques na orla de Guaxinjiba, falsa conta de luz, você já ouviu falar, é o novo golpe. Vou passar para vocês aqui, o novo golpe já chegou na região dos lábios. Conta da Enel. Fluminense empata em mais uma rodada do campeonato brasileiro. Essas e outras informações a partir de agora no resumo de notícias do blog do Carlos Jorge. Olá meus amigos, muito prazer, eu sou o Carlos Jorge, 24 de agosto. Este é o resumo de notícias diário. Dez minutos de notícias importantes que podem mudar a sua vida. Abrimos o programa falando de demolição de quiosques na orla de Guaxinjiba. Ontem aconteceu mais uma etapa de demolição feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio da Guarda Civil, em Trânsito e outros organismos das secretarias municipais. Essa demolição de quiosques vem acontecendo já há algum tempo. É uma determinação do Ministério Público Federal, porque esses quiosques foram construídos há cerca de 20 anos atrás em um projeto que não estava 100% regular, porque foram erguidos em área de proteção permanente e é proibido pela lei ambiental. Então a Prefeitura está cumprindo o que determinou o processo que já não cabe mais recursos. Falando de outro assunto importante aqui para os senhores, o avanço da Covid-19 no estado, a variante Delta volta com força e já se fala em um setembro negro, sem querer fazer alarde, mas a variante Delta, dez vezes mais contagiosa, está lotando as unidades de terapia intensiva em todo o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem oito municípios com ocupação de 100% de seus leitos de terapia intensiva para a Covid-19. O problema ocorre em Belforrocho, na Baixada Fluminense, Bom Jesus, no Itabapuana, Itapiruna e Miracema, no noroeste do estado, Cantagalo, no centro-oeste, Guapimirim e Nova Friburgo, na região serrana, e Tanguá, na região metropolitana. O problema se agrava porque a rede da capital do estado, a maior, também opera próximo ao limite, 95% de taxa de ocupação nos leitos de terapia intensiva também na capital. Então, meus amigos, a situação está muito delicada com a variante Delta. Quissamã, Bom Jesus, Itapiruna, agora São João da Barra, foi registrado seis casos da variante Delta. São Francisco não temos nenhuma informação, mas pela amplitude, pelo contágio rápido da variante Delta, vai ser questão de dias e horas, talvez, para que a secretaria aqui em São Francisco também fale a respeito. A gente, inclusive, pediria aí o secretário, pede o secretário de saúde, o Sebastião, que possa estar emitindo uma nota aqui para a imprensa, para a gente saber se está tendo algum caso de variante aqui na região, algum caso suspeito, para que a gente possa também estar situando e passando para os internautas. Hoje, no boletim de hoje, nós confirmamos aí 95 mortes por Covid-19 em São Francisco, e temos seis leitos de enfermaria ocupados. Esses leitos no Hospital Manuel Carola, que é referência para a Covid-19. Você que quer lavar o seu veículo com segurança, caminhão, máquinas, carro de passeio, caminhonetes utilitários, a gente utiliza o Lava Jato do Jader no centro da cidade, ele próximo do cemitério. Um grande abraço ao Jader. Lava Jato do Jader é a que nós indicamos para você, onde a gente lava aqui os carros da empresa. Lava Jato do Jader. Grande abraço, Jader e toda a sua equipe. Bem, minha gente, falar aqui de um assunto importante. Você já ouviu falar do novo golpe da falsa conta de energia elétrica? Aparece de tudo, minha gente. Aparece de tudo. Agora o vagabundo está botando na caixa do correio uma conta de energia falsa. É, uma conta de energia. Vamos trazer um vídeo aqui de um internauta que ele explica mais ou menos como que funciona o golpe. Vou passar para vocês aqui o novo golpe que já chegou na região dos lábios. Conta da Enel. Está vendo? Conta da Enel. Olha que beleza, gente. Aí vamos lá. Código de barra. Ó. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Igual está na conta da Enel. Essa daqui entra na nossa caixa de correio. Igual está na conta da Enel. O que o marcador veio marcar, ó. Conta da Enel. Está vendo que é a mesma coisa? Ó, como é que eles são? Eles são fera, né? O clima é organizado mesmo. Dizem que os caras não são organizados. São organizados sim. Aí, conta da Enel, ó. Código de barra. Aqui que vocês têm que ficar atentos, gente. Enel. Enel. E não Banco do Brasil. Tá? Aqui é um boleto bancário. Onde você vai pagar. Vai para a conta dos vagabundos. Está vendo a diferença, ó. Banco do Brasil. Enel. Não caiam. Essa daqui. Banco do Brasil é falsa. Mas, ó. É tudo igualzinho, gente. Ó. Tudo igualzinho. Não caiam. Está ok? Se liguem aí. Não caiam. Viu, minha gente? Não está 100% explicadinho. Mas, se vocês forem observar, no final da nota tem ali o boleto escrito Enel e o outro boleto está escrito Banco do Brasil. Ali está o golpe. Aquele boleto escrito Banco do Brasil é o golpe. Você paga, o dinheiro vai para a conta do ex-teleonatário, do bandido, do ladrão. A gente é roubado de todo jeito. Agora, falsa conta de luz. Essa conta de luz aí, despejaram a conta de luz falsa na região dos lagos. Cabo Frio e das Ostras. E não vai ser difícil chegar aqui na região. Se já não chegou e a gente não está sabendo. Fico alerta para você que acompanha o blog do Carlos Jorge. Fica sabendo. E a gente fica ligado nisso daí. Bem, meus amigos. Empresa de Bitcoin é um outro assunto importante. Empresa de Bitcoin. Da região dos lagos sendo investigado. Sendo investigado como pirâmide financeira. Vou simplificar aqui para os senhores. Está acontecendo muito no Brasil inteiro. O cara chega para você e fala assim, olha só. Você me bota aqui 5 mil, 10 mil reais do seu dinheiro. A gente faz um contrato aqui de um ano, dois anos, três anos. E todo mês eu vou te pagar um juro de 10%. Aí você vê que é fácil demais. 10% de juro por mês certinho. Certinho, sem falhar. Você pega seu rico dinheirinho, suado e trabalhado. Dá na mão da pessoa. Faz um contrato que não serve de nada. E você aplica aquele dinheiro. E você só pode pagar aquele dinheiro daqui a dois, três anos. Fica lá com ele. Primeiro mês vem. Segundo, terceiro juro direitinho. Quatro, cinco. Você bota toda a sua família no jogo. Aí vem de carro, vem de casa, porque o juro é grande. O olho cresceu. E você põe o dinheiro e bota naquela empresa. Aí bota a família, papagaio, vizinho, cunhado. E todo mundo entra porque você ganhou ali quatro, cinco. Está ganhando quatro, cinco, seis meses certinho. E no final dá um problema. Tem dado problema para muita gente. Então cuidado. Se você quer operar Bitcoin, aplique. Aprenda. Baixe um aplicativo. Aprenda. Não é mistério. É fácil. Não é difícil. É só você estudar um pouquinho. Mas cuidado com lucros fáceis. De 10% é realmente impossível. Mas cuidado. O dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Mas fico alerta do amigo Carlos Jorge para você. Quer comprar porcas, arruelas, parafusos? Casa dos Parafusos no centro de São Francisco, no portal da cidade. Quer comprar arame, farpado, grampo, pacerca, martelo, ferramentas? Casa do Agricultor. É junto com a Casa dos Parafusos. Porcas, arruelas, parafusos, ferramentas, capacetes, solda. Todo ferramental ali para a sua oficina você encontra na Casa dos Parafusos. Junto com a Casa do Agricultor no portal da cidade, no centro de São Francisco. A gente indica para você. Não entre em porta errada porque lá tem um ótimo preço e maravilhoso atendimento de toda a nossa equipe. Um grande abraço a todos vocês. Carlos Jorge Show Bem, pessoal, seguindo aqui com o nosso programa, a gente vai falar de um assunto importante. Um ex-candidato a vereador de campus é acusado de estelionato. Ele ofereceu vagas de emprego de vigilante no DETRAN para pessoas que estavam desempregadas. E para ter direito a uma vaga no DETRAN, a pessoa tinha que fazer um curso de vigilante. Um cursozinho que não acontecia, pagar R$ 750,00 e tinha vaga garantida. O curso é de mentirinha, mas o dinheiro é de verdade. As pessoas acreditaram no rapaz, depositaram R$ 750,00 e estão esperando o emprego até hoje. Pessoas de Cardoso, São Fidelis, Campos dos Goitacás e cada dia aparecem. Já apareceu mais de 50 pessoas vítimas do estelionatário ex-candidato a vereador. Já pensou se esse rapaz ganha a eleição? A polícia civil segue investigando e a gente vai acompanhar este caso. Você tem a internet lenta na sua casa, fraca, ruim? Que pena. Mude para a Alfa Telecomunicações. Vem para a Alfa você também. É a internet que utilizamos aqui no blog do Carlos Jorge. Eu indico para você. E o esporte? Você é torcedor do Fluminense? Fluminense saiu na frente, mas Atlético Mineiro empatou e aumentou a vantagem na liderança do campeonato brasileiro. Jogão de bola ontem à noite, tricolores ficaram todo mundo ansiosos aí. Em uma partida intensa, Fluminense e Atlético Mineiro ficaram no empate por 1x1 pela 17ª rodada do campeonato brasileiro. O jogo foi em São Januário. Fred abriu o placar de pênalti para o tricolor, que chegou a cinco partidas sem vencer na competição. Já a Sasha garantiu a igualdade para o Galo, que perdeu a sequência de nove vitórias seguidas. Com o resultado, o time mineiro dispara na liderança do Brasileirão com 38 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras, que é o segundo colocado. Portanto, Fluminense saiu na frente, mas Atlético empatou e aumentou a vantagem na liderança do Brasileirão. Fluminense está com uma nhaca. Está difícil, está difícil. Bem, minha gente, esse é o resumo de hoje. Lembrando que de quarta a sábado, o restaurante Frigideira no Portal da Cidade está abrindo de sete à meia-noite e dose dupla nesse final de semana. Sexta e sábado. Sexta tem violão e voz. Sábado tem moda de viola com sanfona. Olha que beleza, hein? Inovou, hein, Frigideira? Arrebentou, hein? Sábado tem violão, viola e sanfona. Sexta tem violão e voz. Coisa boa. A gente fala durante a semana. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Fique na paz. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.